Bom, gente, como vocês viram, né? Fui lá na Conda. Calma, gente, eu vou parar de rir. Bom, gente, hoje, sexta-feira, né? Pátria. É verdade. Feriadão da Pátria aqui em Panamá. Feriado da Pátria, tem festa lá no centro. A gente não gravou porque é muita muvuca, a gente não é muito fã de muvuca. É verdade. Tem muita gente, muita gente. Aí eu aproveitei hoje... Não sei, mas vai aparecer depois. Leandro não está preocupado se ele está aparecendo ou não. Mas a gente está cansado de ver a cara feia deles, né, gente? Ela está no rosto dela, todo o lado dela aqui. É verdade. E outra coisa, vocês estão vendo aí vídeos consecutivos que é só Leandro que está aparecendo. Agora você fica quietinho aí. Não entanto, tem coisa que eu vou falar também daqui a pouquinho. Isso. Então, aí hoje, né? Bateu aquela fome e eu falei assim, Ai, Leandro, me leva numa fonda que tem ali. Aí ele já falou logo, né? Você tem certeza? Aí eu falei assim, tenho, eu quero experimentar. Eu conheço o meu povo, você também conhece, né? O famoso paladar aguçado, né? Então, mas poxa, gente, se eu não sair para experimentar, né? Pelo menos para ver, mas aí eu virei para os crianças e falei assim, Gente, não acaba com a comida, não, porque eu não sei. Vai que, né? A molecada quer destruir tudo já, né? Não, você vai comer tudo, eu falei assim, não, filho, deixa aí, vai que, né? Aí o Leandro já foi e falou assim, eu conheço o meu povo. Mas, gente, não é? Eu tenho que experimentar, poxa. Agora, chegando lá na fonda, eu vou... Ah, tá. Para quem não sabe o que é fonda, fonda é como se fosse um... Um restaurantezinho aqui, um restaurante caseiro, digamos assim. É, isso mesmo, tipo um... Ai, gente, eu esqueci o nome da palavra. Em Araruama tem muito que diz que é casa, casa-restaurante. Isso, é como se fosse... Não é um restaurante, gente, é uma fonda. Também não é um lanchonete. É um lugar onde vende PF. Isso, isso mesmo. É, prato feito, é isso mesmo. Então, aí eu vou lá, vou experimentar, vou ver... Vou ver primeiro, né? Porque vocês sabem que comida a gente come com exalho, né? Então, se eu não... Se não agradar as minhas pupilas... As minhas pupilas também que são bem apuradas... As pupilas gustativas, né? Não, isso aí é papilas. Mas, no caso, você vai primeiro usar as pupilas gustativas. Então, aí eu... Se não agradar as pupilas, você vai com as papilas. Pois é. Bom, gente, como vocês viram, né? Fui lá na fonda. Calma, gente. Eu vou parar de rir. Só que lá, como é dentro do estabelecimento, a gente fica do lado de fora. Então, a gente não vê muito qual é a comida. Então, como eu já estava meio assim, né? Aí, como eu vi duas pessoas já almoçando, eu vi que um estava comendo arroz, feijão. Eu acho que era um purê. Um purê, não. Um... Maionese, né? Maionese, é. Que é o salão de maionese. Como eu vi duas pessoas comendo arroz, feijão... Salão de maionese e uma carne, um pedaço de carne normal. Aí... E o outro estava comendo... Eu acho que é urbacho. Alguma coisa assim. É um treco cheio d'água com... Eu acho que é frango ali no meio. Aí, eu fui e falei assim, eu quero o prato de lá, Leandro. Pede o prato de lá. Aí, o cara falou assim, você quer comer ou quer pra levar? Eu, pô, se puder levar, tá bom, Leandro. Aí, depois que chegou umas pessoas, umas jovenzinhas, né? Pra comer, porque eu estava indo pra praia. Eu acho que parou lá pra comer. É. Aí, como chegaram as jovens lá, e depois que eu vi que o dono do estabelecimento foi lá e falou pra eles qual o prato que tinha. Aí, eu virei pro Leandro e falei assim, olha lá, Leandro, olha, tem vários pratos. Mas aí, a gente já tinha pedido pra levar, então... Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui a comida. Arroz, feijão, viu? É maionese mesmo. E, assim, acho que é carne de porco. É, é carne de porco, né? Cheio da gordura, né? Que legal. Xiii. Então tá, né, gente? Eu queria mais também pra experimentar o tempero. Como é que é o tempero daquilo. Que foi? Experimenta. Experimenta. Depois eu falo com eles se é bom. Não, essa, vem agora ao vivo. Experimenta. Aí, ó. Quem viu o vídeo da cerveja, conseguimos a Atlas. A Atlas comum, a Atlas premium. Que não é a Atlas light. E aí? Arroz sem sal. Claro, porque isso é normal em todo restaurante. Ah, é? É. Não sabia. Eu comia no Wellington e era muito bom. Não tinha nem do que reclamar. O Wellington, pra quem não sabe, é um restaurante chiquérrimo que tem lá em Araruama, tá? Pois é, mas não é? Feijão também, tá? Eu faço em casa melhor. Por quê? Tá sem sal ou tá com o quê? Sem tempero, Leandro. Você vai comer e vai ver. Vamos ver o que é isso aqui, né? É, é maionese. Muito sem sal. É claro, Verão. Tem pessoas que compram que não podem comer com sal, né? E a carne, gente, eu não vou nem comer. Por quê? Olha isso. É só gordura. Não, o povo gosta de gordura. Tá, o povo. Eu não. É, o cheirinho tá bom. Então é isso, gente. É... É como eu falei com vocês. Eu fui pra experimentar. Lá de novo eu não volto. O que é, plateia? É isso? Vem cá, Luís. É, quer comer? Experimenta aqui com o meu paname. 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 Sem sal. Ah, ó, Iberê não tava aqui não, gente. Isso aqui você não vai comer, né? Só gordura vai comer. Não vai. E a todos os pedaços. Esse pedaço aqui tá com carne. Esse aqui eu posso experimentar. Experimentar. Tá me pegando? Não. Agora eu tô te pegando. Sem sal. Olha isso, gente. Bem, foi o primeiro lugar, né, que eu fui. Vamos ver no centro onde eu quero comer. Lembrando que, agora eu vou falar que eu até esqueci de falar com ela. Ela esqueceu disso. Mas quando a gente morava lá em Pernomé, eu já comprei comida de fonda pra ela. Eu também não gostei. Você lembra? Machiatazo. Machiatazo? Eu não gostei. Esqueceu? O que você ia falar aí, Leandro? Você ia falar que eu gostei? Ela ia dar comida machiatazo. Você ia falar que eu gostei. Eu comi o quê, Leandro? Eu nem comi. Que era aquele purê, aquele arroz amarelo cru. Pelo amor de Deus. Onde que eu comia? E meia criança quis comer. E era de uma loja grande, né? Uma loja poderosa. É isso? Manda tchau pra galera. Ó, agora vocês viram o meu depoimento. Agora eu vou gravar ali o Leandro pra vocês verem. Porque, afinal de contas, ele é o cara sincero, né? Sim. Então, ele é o cara que, se eu tiver errado, ele fala logo. Vou passar pra ele agora, ó. Só que tem um problema, né? Você come até pedra, você é fuzileiro, você foi treinado pra isso. Não, não, não. Não é isso, não. Eu sei resolver as coisas de uma forma bem rápida. Não, mas come primeiro. Você vai acreditar no meu paladar? Leandro, todo restaurante faz comida praticamente sem sal. Você tá nervoso por quê? Eu não tô nervoso. Tá aparecendo. Todo restaurante faz comida praticamente sem sal. Eu não sabia disso. O Wellington era perfeito, eu nem reclamava. É, né? Você comia o quê? Era... Era... Como é que é? Aqueles picadinhozinhos de... Picadinhozinho nada, tá? Eu comi um arroz à grega delicioso. Pô, arroz à grega já é com um prato pronto, né? Com camarão, né? Que aí tá tudo já... O sabor do camarão no arroz, pô. Pelo amor de Deus, comparar arroz à grega com um PF de fonda. Tá legal, pô. Ah, tá. Mas eu exagerei? Não. Agora eu vou... Olha só, como que eu resolvo o problema, ó. Não, não é assim. Olha, olha, olha. Olha como que eu resolvo o problema rapidinho, ó. Tá lá embaixo. Aí, ó. Pronto. Jesus. Resolvido pra... Comigo não tem tempo ruim, meu irmão. Mas, Leandro, não é assim, cara. Tem que ter um tempero, um gosto. Meu amor, restaurante, você não sabe como é que eu gosto do pessoal aqui. Pode ser que eles gostem de comer com sal e sem sal, ué. Pode ser que eles gostem de comer sem sal. Hum, já mudou. Ah, já mudou. Não é assim as carninhas de gordura. Eu adoro gordura. Bom, não. Mas, Leandro, isso faz mal. Não esculpa o limão, não, né? Não, o limão tinha tudo feio lá. Tá bom, então, gente? Tá ótimo. Com sal, tá ótimo. Dá tchau, meu povo. Tchau. Bom, gente. Acabamos de comer, né? É claro que eu não vou jogar comida fora, né? Então, eu tive que comer. Leandro, ali, tá... Tá comendo. Leandro gostou pra caramba, né, Leandro? Não, eu não sou... Eu vou dizer que gostei pra caramba, não. Mas botando salzinho ficou legal. Ah, botando salzinho fica sem graça, gente. Poxa, olha só. Vocês que sabem cozinhar pra caramba aí. A comida não é só botar sal, gente. A comida tem um tempero. Ah, falar em comida tem um tempero, eu esqueci de falar o preço pra vocês, tá? É, custou R$3,50. R$3,50 o prato, né, Leandro? R$3,50. Tá quentinha. É, quentinha. Ou você come lá, ou você come aqui. Tanto faz. É só isso, né? É. É porque eu esqueci de falar o preço pra vocês. E também, compamos a baboa. Que a Verônica adorou. Gostei não, gente. A bicha é amarga. Essa você gostou? Essa eu tomo. Essa é tomável. Vocês viram aí no vídeo da cerveja, né? Que a gente faltou essas duas aqui. Então agora a gente conseguiu comprar a chave pra provar. Essa aqui parece que tem uma cerveja artesanal. Mas é mais fraquinha. Porém tem aquele rascante de cerveja artesanal ainda. Mas é boazinha. Não é do seu paladar? Não, é boa. Não é tão rascante. Mas não é do meu paladar. Leandro, ela não é boa. Ela é... Balboa. Ai. Gente, ele tá acima, mas ele gosta das minhas piadinhas sem graça. Tchim, tchim. Oh, meu abridor. Tchim, tchim. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri